Eu quero agradecer a participação de todos vocês aqui no E-Democracia no debate sobre a reforma política. Quero agradecer o pessoal do E-Democracia que fez um espaço importante para a discussão da reforma política e a participação de todos os internautas. Vocês tiveram um papel importante no debate dos deputados. Mesmo quando a participação foi com críticas ácidas, tipo vocês não me representam ou querendo interferir em salário do deputado, porque nós que fazemos política temos que estar com os ouvidos abertos para entender o reclamo e as reclamações, as sugestões de toda a população. No caso do debate da reforma política, apareceram várias propostas e vários posicionamentos. Foi aprovado, inclusive, um tema contra o meu voto, que foi o voto facultativo e que teve uma manifestação forte dos internautas. Teve outro assunto que teve uma manifestação forte dos internautas, que foi o fim da reeleição, também contra o meu voto. E outras questões que foram debatidas e que nós chegamos ao término do trabalho elaborando uma PEC que vai ser a base da reforma política a ser aprovada no ano que vem. Você vai continuar participando desse debate. Eu te convido para continuar acessando a Câmara, acessando a Câmara, e, em particular, o E-Democracia, que é o seu espaço de diálogo, de crítica, de sugestão e de presença do debate político da Câmara. Muito obrigado.